Machado é pra Ribeirão, a esperança, a solução. Eleição. É hora de definir o futuro. E o futuro está nas nossas mãos. Por isso, é muito importante que você conheça a história de cada candidato. Assim, fica mais fácil saber quem tem competência pra governar a nossa cidade e quem tem compromisso com o seu desenvolvimento. Antônio Alberto Machado, como membro do Ministério Público, atuou na águia criminal como promotor do Tribunal do Júri, promotor da infância e juventude, promotor da cidadania, promotor da pessoa com deficiência e promotor da habitação e urbanismo, membro do Grupo de Comissão Estadual da Verdade, que apurou os crimes da ditadura militar no Brasil. Machado está qualificado para ser o próximo prefeito de Ribeirão Preto. E se eu cuidar de você...